Hoje atualmente o Guarani vive um bom momento conseguindo grandes vitórias nos últimos jogos, com isso sobe na tabela. E um dos principais jogadores que fizeram o Guarani ter esse resultado expressivo é Jamerson. E ele deu uma entrevista e falou sobre os desafios que enfrentaram. Se liga no que ele falou. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, ao elenco e todo o staff, por esse momento. É um momento muito importante para mim, é o melhor momento que eu estou vivendo na minha carreira. Mas esse trabalho é de toda a equipe. Todos sabem o que a gente passou durante todo esse campeonato. Momento muito difícil, mas agora estamos passando por um momento muito bom. Mas ainda temos nossos objetivos a ser traçados. Um dos símbolos da mudança do time no campeonato é o lateral esquerdo Jamerson. Ele chegou ao brinco de ouro por empréstimo do Azuriz. Assumiu a titularidade e se tornou líder em assistências do Guarani. Seis passes dele terminaram em gol. O lateral também celebra o momento que vive com a camisa alviverde. Mas ressalta que o destaque individual só é possível pelo comprometimento da equipe. Eu sabia da dificuldade que seria sair dessa situação, mas como eu disse, a gente tem passado por um momento muito difícil, de muita luta. E a nossa luta está sendo mostrada agora com bastante resultados que a gente está tendo. Mas isso é um trabalho constante que a gente vem fazendo. Mas como eu disse, o objetivo ainda nosso não está concreto. A gente tem muitas coisas a ser traçadas. Se você me acompanha aqui nossas notícias do canal desde início eu te peço que deixe um like, pois o YouTube está diminuindo o alcance de vários canais. Você fazendo isso ajuda a nossas notícias chegarem a cada vez mais pessoas. Quer assistir aos próximos jogos do Guarani ao vivo e totalmente grátis? Cadastre-se no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.